Fala amante do automovilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka e vamos para esse vídeo aqui no Dicas F1 2019 sobre tomada de tempo, mais uma semana aqui de tomada de tempo, os melhores tempos visitados aqui no Brasil no automovilismo virtual. Estou deixando marcado aí para vocês nessa tela sobre a nova atualização do jogo, devo fazer um vídeo em breve sobre algumas correções e muitas implicam sobre apagar alguns tempos de tomada de tempo, então alguns recordes foram apagados, eu posso citar um dos mais importantes como o do Bruno Sports BR que fez essa semana a casa de 1.6 em Interlagos, circuitos foram apagados muito por uma correção na curva 12, corte de curva ali, eles estão estreitando e isso também aconteceu no GP da França. Vamos lá para a tomada de tempo agora para passar os melhores tempos do brasileiro da forma mais rápida possível aqui para a gente acompanhar e vocês vão ver que tem muitos tempos que foram apagados por conta de corte de curva que o jogo ficou mais restrito no Brasil e na França principalmente. Na Austrália, GPC com ainda o Paz 02 tem o melhor tempo sem nenhuma assistência, é o melhor tempo registrado, tem ali com algumas ajudas o Thiago Arenda aparecendo no P7, a maioria dos pilotos aqui treinando bastante na Austrália, o Renato Zampa aparecendo entre os brasileiros ali usando as ajudas ou no máximo ali a tração média. O Kleber Tupete ainda é o melhor tempo, no molhado na Austrália nós temos o Jorge Silveira com o melhor tempo registrado na casa de 1.34, 1.87, sem assistência nenhuma o Henrique perdeu ali a liderança para ele no molhado aí na Austrália, caiu para a segunda posição e agora ali tem o melhor tempo sem assistência nenhuma. Temos aqui outros três pilotos andando ali como o Ilidio, o Boost e também o Rashid andando com os tempos registrados ali usando todas as ajudas possíveis do jogo. Vamos ao Circuito do Bahrein, Circuito do Bahrein primeiro no seco, o melhor tempo é de Bruno Sports, 1.26, 67, 9, sem assistências o Paz 02 aparece entre os primeiros e o Renato Zampa em 12º usando a ajuda. Assim, ali no setup padrão, aí está o Geraldo no P9 se destacando. Não chove no deserto, mas aqui no jogo tem como você treinar, Jorge Silveira no 1.40, 3.42 é o melhor tempo, ainda pouca gente andando sem assistência ali, só tem o Leite, né, da Amigos F1 e na volta dele ainda foi anulada. Então pouca gente treinando aí no Bahrein e na chuva. Uma coisa meio óbvia, né, dificilmente chove nas corridas no Bahrein, a galera não treina tanto. Paz 02, 1.29, 8.85 ainda é o melhor tempo ali, sem assistência e na casa de 1.29 no Circuito da China, em Xangai. O Henrique, o Hart-Holeben, que é um dos pilotos que busca índice para o Mundial, aparece bem colocado. Ele que chegou aí nessa semana, parabenizar o Henrique, que chegou aí no Top 25 Mundial ali nas seletivas, tentando chegar lá no F1 Sports. Vocês podem acompanhar isso lá no site de esportes, eles têm uma leaderboard exatamente para os eventos semanais que eles criam. O Jorge Silveira aparece ali entre os melhores colocados, ele que já teve o melhor tempo aí também. Apareceram bastante gente sem assistência nenhuma, o Zampa é o melhor colocado, então, sem assistência ou usando assistência na casa de 1.30. No Xangai, ainda em Xangai, no pista molhada, o Jorge Silveira tem o melhor tempo, colado também nele. O Henrique Roleben treinando bastante no circuito aí. Vamos ter o Vlad Cruz no P4, sem nenhuma assistência na pista molhada em Xangai. É um circuito que exige até um pouco, influencia muito a aerodinâmica, então, andando de padrão, ainda dá para fazer um bom tempo. No Azerbaijão, em Baku, pista seca, nós vamos ter bem colocado ali o Henrique. Aí sim, ele conseguiu, na primeira vez, acho que o melhor tempo em pista seca, 1.37.087. Travado aí na frente do companheiro de equipe de treino dele, o Alan Proch, também da equipe virtual Hart. O Jorge Silveira usando ABS, aparentemente dos primeiros, o P02 ali entre os tops. O BRT Matheus aqui aparecendo também. Vamos ver aqui o setup padrão. Com ajudas, nós vamos ter aí o Zampa no 14º, mas sem nenhum acerto de carro. Nós vamos ter bem abaixo, é isso mesmo? É bem abaixo ali, nós vamos ter o Vlad Cruz na posição 53 aí no Azerbaijão. Tem retas longas, né? Complicado andar, setup padrão nesse circuito. Nico Hukenberg, 1.52, no pistão é molhado, é o melhor tempo. Com ajudas, vocês têm a opção aí do warm-up F1 e Lídio. Os administradores da Lídio, como o melhor tempo no molhado em Baku. Na Espanha, Barcelona, vamos aí ao melhor tempo no circuito de pista seca. Pá 0.2, 1.16, 9, um único andar nessa casa de 16 entre os brasileiros. Olha aqui aparecendo também o Herbertiano. Assiste uma corrida que ele participou essa semana. Está aqui o Herbert. Tem o Ariel aqui aparecendo sem, com setup padrão aí no P5. Ele que é piloto profissional de automobilismo. Ele guia bastante no kart, participa de vários campeonatos também. Romário aparecendo aqui da Pro F1. E o Renato Zampa ainda aparecendo com o melhor colocado ali, com ajudas ligadas. Ele deve andar no máximo ali de tração média. De Ferrari, um melhor tempo na chuva. Jorge Siveira, um 31543. E sem assistência nenhuma. O Paulo Jupa ali. E o Amigos F1, Guilherme também. O Guilherme que anda lá na Amigos F1. O Ricapa pega muito no pé dele. Está aí o Guilherme. Ele que sempre andou muito bem no 2018. Aparecendo entre os primeiros. Nicolas Faísca aqui também aparecendo entre os primeiros pela primeira vez. Aí o Vlad Cruz ali com setup padrão. Vamos agora para o próximo circuito Monte Carlo. Circuito de Mônaco. Perdida a vantagem ali que ele teve por algumas semanas. O Rafa Nauer na casa de 108,943. Agora 108,7. É o melhor tempo do Paz 02. O Rafa Nauer perdeu a liderança. O Quebera conseguindo um ótimo tempo seco. Ele quer andar muito bem no molhado. O Zampa ali as anos com assistência na casa de 1,9. E o setup padrão acho que é na casa de 1,10. É isso mesmo. 1,10. É escravado ali. O Vlad Cruz é o melhor tempo. E em Mônaco na chuva temos o Jorge Silveira ainda andando com a BSD. Ferrari também. Um 23-626. Ferrari que tem um carro complicado para aerodinâmica nesse jogo. E a Mercedes não faz feio no motor não. É complicado esse carro da Ferrari. Mas ali no Carreira talvez você rivalize um pouquinho as três equipes. A RBR. Mas principalmente Ferrari e Mercedes. Esses são os melhores tempos aqui. Com a ajuda você vai ter o Elidio em Mônaco. Andando com assistências ligadas. No circuito de Montreal no Canadá liderando para 0,2 com 1,7906. Depois pertinho dele, coladinho dele, tem o Bruno Sports ainda usando a BS. E aí o William Dalof. Andando com um bom tempo. A galera Dalof treinou. Aí está aparecendo bastante aqui. João Ideu ali no P4. O Badoc, o Garotinho. Tem uma turma aparecendo aí. O Jeff Moraes ali também aparecendo. E são pilotos que costumam fazer o TT mais para estratégia de corrida. De etapa de campeonato. Do que simplesmente bater o recorde da pista. Jorge Silveira, 1,19959. Um tempo de pista molhada. Com a BS ligada ainda é o melhor tempo. Vamos ver se a assistência aí. O Garotinho corre também na Lof. Aparecendo entre os primeiros. Com assistência ligada. Temos o Busch ali. TRL e Busch BR. Entre os melhores colocados em Montreal no molhado. E aí como eu tinha dito. Os cortes que concorreram de pista. No circuito de Paul Ricard. Está aí na França. Jorge Silveira agora é o melhor tempo na casa de um 29,1. Então desapareceu muita gente aí do recorde. Só temos quatro tempos registrados. Você pode treinar aí para se destacar. Temos até o Du Lopes que nunca apareceu aqui. O Cleberson Joyce também. E o Alto Praureza apareceu na segunda posição. Todos os tempos foram anulados. Na chuva, muitos tempos não houveram cortes. Então foram mantidos. Um 44,3 Jorge Silveira. Lembrando, não é que os pilotos estrapasseavam. O jogo passou a ter uma rigidez maior nos cortes de pista. E aí anulou muita volta. Como aqui o Daniel aparecendo também pela primeira vez. Aqui o Daniel BCG da F1 BR. Junto com o Lucas Durão. Que é outro cara que anda muito bem aí o Lucas Durão. Vamos lá para a Austrália agora. Pista seca no circuito da Austrália. O novo recorde agora é de 1,03996. Para 0,2 sem assistência nenhuma. Bateu o tempo que foi desde o lançamento do jogo. Brunosport na casa de um 4,2. Está conseguindo um bom tempo. E tem uma galera aqui de setup padrão. Como o Carlinhos Eduz. Aí o 4,3,2,9. Ele que treinou muito. Foi uma das primeiras etapas ali. Forfansa. Ele correu na FBAV. E aparecendo também os caras que gostam muito de constância. Aí o Vogras aqui. O Renner. O Padó que também aparecendo entre os primeiros ali. O Amadeus Galvão também. E o Hitch andando também com setup padrão aí. Só perde para o Carlinhos. Opa! Esqueci da chuva. Vamos lá para a pista molhada aqui na Austrália. O Jorge Silveira. 1,14,3,9,8. É o melhor tempo. Com assistência já temos dele, Bush, o Elidio e o Hachi. Sem assistência nenhuma. A gente vai ver o melhor tempo ali do Hart e Afonso. Grã-Bretanha Silverstone. Vamos lá. Pista seca. Bruno Sports é o melhor tempo ainda. 1,25,9,5,3. O único andar nessa casa. Sem assistência nenhuma. O Paz é o 2,26,2,3,3. O Bruno anda de controle. Sem assistência. Mas está usando a BS ali. Para fazer esse melhor tempo. O Carlinhos na segunda posição. O melhor tempo é do Samuca. Samuca de Goiás com a FBAV. Está aí com setup padrão. Mas usando algumas ajudas ali. Quem não está usando nenhuma ajuda aí é o Geraldo. O Geraldo andando na casa de um 26. Na chuva nós temos o Jorge Silveira. Bruno Sports seguindo ele. E depois o Carlinhos Edu aí com setup padrão. Na chuva e de Ferrari. Menino é porreta mesmo. Jogando aí praticamente no modo Conan. Modo Conan porque é de guerreiro. Andando sem ajuda nenhuma. Setup padrão. Tem que ter braço ali. Bruno Sports aí com 1,10,2,3,0. Ainda é o melhor tempo na Alemanha. Circuito que muita gente treinou. Então você vai ver muita gente sem assistência liderando. 1,10,3. Depois da atualização caiu bastante o tempo. Aparece o Paz, 0,2 na segunda opção. E na segunda posição. Carlinhos aparece. Carlos Edu aí da FBAF. Posição 6. Com setup padrão. Nas ajudas aqui do circuito de Hockenheim. Vamos descer bastante. Para ver o Renato Zampa no P29. A chuva já é o de Silveira. 1,23,3,7,9. É o melhor tempo ainda. Nós não vamos ter gente ainda na chuva se arriscando sem assistência. A não ser o Carlinhos com setup padrão no modo Conan. Está aí de Ferrari. Muito bem colocado. Entre os primeiros na chuva na Alemanha. Hungria. Húngaro Green está aí. Circuito de pista seca. Último circuito antes das férias da Fórmula 1. Bruno Sports ainda está na casa de 1,14,5. 4,10,420 ali na frente do João Iudeu. Que aparece na segunda posição. Paz, 0,2 sem assistência nenhuma. Não confirmei ainda se o Paz anda de controle ou de volante. Depois ele vai confirmar. Ele deve assistir o vídeo da semana e comentar aí com a gente. Como em alguns vídeos que ele participa aqui no canal. Tiago Arenga aparecendo entre os primeiros também. Vamos ter aqui o Geraldo. Aí na casa de 1,15,3,4,9 com o primeiro setup padrão. Veja como tem bastante gente também sem assistência aqui no circuito da Hungria. Onde a galera treina pesado, né? Principalmente a galera mais extreme. Que lança quase 100%. Treina muito para acertar um setup ali. Geraldo de Silveira, 1,30,6,4,3. Aí o melhor tempo no circuito da Hungria. No molhado, pegou o tempo do Bruno Sports. Tiago Arenga aparecendo pela primeira vez aí no P5, ali P3 agora. Olha o Edson Moraes, que anda muito também esse garoto aí. Edson Moraes merece estar se destacando entre os primeiros ali. O Paulo Juppa é o melhor sem assistência nenhuma. No padrão temos o Carlinho ali bem colocado também. Deixa eu só confirmar aqui se eu passei. É chuva, é isso mesmo. Passei a Hungria, vamos para a Bélgica. Bélgica, Spa, próxima etapa aí na virada do mês, na Fórmula 1. Padó, que ainda continua com o recorde de 1,14,778. Mas tem já piloto na casa de 1,42. Galera está chegando para 0,2. Jorge Silveira ali se destacando também. O setup padrão que é mais complicado. Com a ajuda do Renato Zampa tem um 43,1. Que é um ótimo tempo para a Spa. Mas sem assistência nós vamos ver o Vlad Cruz e o Medeiros coladinhos ali. Ambos correm na mesma divisão lá da FBAV. Se destacando, faltou um molhado de Spa. Vamos ver o que é o Guerreira aqui que tem o melhor tempo. Jorge Silveira, 1,57,945. É aí o melhor tempo. No lançamento do jogo, a galera estava fazendo na casa de 2, 1,59. Já tem gente andando na casa de 57 como o Jorge. Com a ajuda do Terrell e Busch é o melhor tempo ali na P3. Vamos para Monza. Itália, pista seca para 0,2. Agora o novo recorde, 1,18,9. 1,18,9. João Eideu ali aparece na segunda posição. O Hart aparece também sem assistência. Sacando o Anderson Zumaque. A gente fez um vídeo de clássicos aí. Colocou ele ali como fantasma. Andando de Ferrari. Circuito de Monza, onde tem muita reta. Embora o motor da Mercedes ande bem. Eles optaram pela Ferrari. E vamos abaixar aqui para ver se a gente acha um setup padrão. Está lá bem baixo mesmo o setup padrão. Vlad Cruz, 1,47. Aí na posição 1,47 no circuito de Monza. Jorge Silveira ainda é o melhor tempo. No molhado, o Hart. Alan Prost e Paulo Jupa sem assistência aparecem ali mais adiante. E não estão muito longe deles, não. Ainda é o Edson Moraes aparecendo. O Eagle Ed está aqui. Primeira vez aparecendo. E o Morcego também aparecendo aqui. Entre os primeiros. Só para lembrar aqui. Destacar aqui. Alan Prost tem o segundo tempo com setup padrão na chuva em Monza. Singapura. Pouca gente treinou em Singapura. E muitas voltas foram cortadas. Muito por causa daqueles cortes ali. Talvez na... Aquelas zebras, né? Aquelas zebras. Aquelas lombadinhas que tem no circuito. Altas. E ali às vezes rende alguns cortes de pista. E foram anuladas as voltas. O Danny Francisco é o melhor tempo na casa de 1,56 na chuva. E no seco, Pazaro 2. 1,34, 4, 5, 8. Na verdade, na chuva em Singapura, pouca gente andou. Sem assistência, então, liderando o Pazaro 2. Com assistência, o Zampa aparece no P4. Muito bem. E no padrão, o BRT Matheus, que corre lá na Liga Pro Race. Esse circuito de Sochi. Esse circuito que é difícil fazer uma volta rápida. Você tem que usar a pista toda e tem muita punição. Muito corte. Que anula a volta. 31,091. É o melhor tempo do Pazaro 2. O Kemberg perdeu ali. Ou melhor, se destaca, né? Entre os pilotos de pista seca. Ele anda muito bem em pista molhada. Léo Maltz aí na P6. Aparecendo sem assistência. Terminando o segundo, né? Sem assistência. Com ajudas, nós vamos ter o Zampa e o TRL Boost como os melhores colocados. No padrão, temos aí o Medeiros. Entre os primeiros. E poucos tempos registrados aqui no circuito da Rússia. O Kemberg ainda é o melhor tempo na casa de 1,474. Japão, Suzuka. Precisa de setup. Vamos ver como é que estão os tempos aqui. Muita gente andando sem assistência. Pazaro 2 e o Vandos Uzumaki ali entre os melhores tempos. O único que vai mudar na casa de 1,27 é Pazaro 2. Com ajuda, nós vamos ter o Zampa na casa de 1,28. Andando bem o Zampa. E aqui com padrão, temos o Heart Afonso. Olha assim, sem assistência nenhuma. E com setup padrão. O famoso modo cana. No Japão, poucas voltas aí de pista molhada. TRL Boost é o melhor tempo na casa de 1,42787. México. Vamos para o México. Todo mundo andando de Ferrari, é isso mesmo? Só Jorge Siveira no pista seco. Muitas voltas anuladas. Jorge Siveira, 1,14343. Foi a volta que não foi anulada. É isso mesmo. Só tenho esse tempo. De trezentos e poucos pilotos aqui nessa lista, você vai ter só o do Jorge Siveira, porque muitas voltas devem ter sido anuladas. Na chuva, algumas mantidas. Nico Rosberg é o melhor tempo. Sem assistência nenhuma. O Paulo Jupa aparece ali pouco mais de um segundo atrás do Nico. Vamos para os Estados Unidos. Pista lá do Texas. Texas, muitas voltas anuladas também. Olha, correções, Jorge Siveira, 1,30, 8,76 e ninguém sem assistência com tempo registrado ainda no circuito. Aparece o Dionísio, o Clemerson aí. Pessoas que não, pilotos que não apareciam aqui entre os primeiros ali do Brasil. O Nico Rosberg, 1,48244. Sem assistência, o Paulo Jupa ainda é o mais rápido numa olhada aí nos Estados Unidos. Quase acabando, vamos para o Brasil. Lembra que no Brasil a gente tinha aí quase 100 tempos registrados entre os brasileiros. Temos agora o Jorge Siveira com 1,7903. E o Bruno tinha feito 1,6 na casa de 1,65, mas tivemos uma volta dele anulada. Tem até vídeo no canal. Vou deixar aí na descrição para vocês conferirem a volta dele e entenderem que o tempo dele não foi anulado por conta de uma atualização do jogo. O La Garotinha aparece entre os melhores. Muita gente sem assistência teve o seu tempo apagado. Então praticamente a galera com ajudas ali se destacando. O Filid aí é o primeiro com todas as ajudas ligadas. Numa olhada no circuito de Interlagos, nós temos ainda alguns tempos mantidos. O Bruno Esportes fez de Red Bull. Olha só, Red Bull 1,19,205. Não me pergunte se Red Bull anda melhor que os outros carros na chuva. Mas como não é tanto motor, talvez a Red Bull ande bem por conta disso. Está aí o Jorge com um ótimo tempo. O Dani Francisco ali está de Ferrari. O Busch já tinha esse tempo aí de 1,19,7. Está andando bem também. E para encerrar, Abu Dhabi. Abu Dhabi, circuito Yas Marina. O Renner continua com o recorde de 1,33,8. Sem assistência nenhuma. Depois aparece a galera aqui também. O Rafa Dias que anda muito. Anda muito. Piloto de competitivo. Nikon Rosberg ali apareceu na segunda posição. E nós vamos ver aí, talvez com o setup padrão lá para casa de 60, 70. Acho que é 70. Nós vamos ter aqui na posição 70. O Rafael Medeiros aparece ali na posição 73. É difícil andar sem setup nesse circuito. No molhado, o tempo do voo Grandias foi batido essa semana para o Nikon Kukenberg. No 52,58 é o melhor tempo. Só que o voo Grandias anda sem assistência nenhuma. Cerramos aqui. Fiquem atentos às novidades sobre o jogo de atualização. Deixe um like, compartilhe aí para os seus amigos para mostrar ali quem são os pilotos que se destacam. Se você quiser conhecer esses pilotos, dá para procurar eles no global ou adicionar como amigos e poder ter um setup inicial ali para você configurar para uma pista que você está correndo no modo carreira ou não. Um grande abraço a todos. Já ultrapassamos 400 inscritos aí em cerca de menos de dois meses, um mês e meio no canal. E sou muito grato por estar ajudando os pilotos iniciantes. Só para a Vale indicar para quem está no final, quem quiser evoluir com relação a andar sem assistência nenhuma, tem o canal do Tancredo Araújo. Vou deixar aí um cardzinho em cima aí do vídeo. Você pode clicar ali direto no canal do Tancredo Araújo e também do Junior Melo. O Junior Melo pegou 2019 agora, mas é um piloto pró já do 2018 e já tem lá algumas ajudas dele nos canais dele. Vou deixar também na descrição do vídeo para ajudar a comunidade a conhecer outras posições. Aliás, o Tancredo tem muito mais... A galera com muito mais gente conhece o Tancredo aí na multiplataforma aqui como andar na Fórmula 1 sem assistência. Um grande abraço, até a próxima. Espero ter ajudado vocês aí com mais informações aqui no Dicas F1 2019. Até a próxima.